1,2,3 Faaaaaaaaaala a galerinha do meu canal Tchan risky mais uma vez mais um vídeo de frifa hatim pra fazer um café são exatamente 4 horas coften trabalhar vou mostrar aqui年i como eu me posiciono curto esse comentários sera um pouco confiante Vou estar me jogando Minha forma que eu jogo Vou estar aqui mostrando pra vocês Caso vocês queiram pegar mestre Igual eu já peguei Essa temporada eu vou pegar de novo Temporada passada eu não peguei porque eu não tava jogando muito Mas essa temporada eu vou pegar mestre Eu vou rumar topo cobrado aí Ver se não consegue né Tem mais enrolações Sem perca de tempo Hoje não vai ter música galera Porque tem que precisar Não tá dando certo não Galera você que não é inscrito Se inscreva no meu canal Vou deixar aqui um canal Um canal aqui de um amigo meu O nome dele é George Pesquisa lá Se garante fazer muito Tem um monte de coisa lá ensinando também As coisas do Free Fire Se inscrever lá pra fortalecer o canal dele É só ir lá Eu não vou deixar o link na descrição aqui galera Porque eu não sei deixar o link Eu ainda vou aprender galera É isso Sem mais enrolações Fui Aí galera Galera Onde você vai jogar? Caiu mais de cara aqui Neste bloquinho Não se conheceu não Mas daqui Uns 10 minutos Eu vou contar um Doce Aí galera Vocês sabem né galera Que onde você trabalha Doce Deve ver Eu fui ladrão né galera Eu vim ter de roubar Dentro do ano Galera Eu te vi Roubou a carteira Dei sinal Descei Cheguei lá fora Era a minha Já tinham roubado Ei tu falou que a gente vai atrapalhar Deu que a gente vai atrapalhar Isso Um momento Ai Piada boa galera Tô em partida Aí galera Primeiro ó Primeira dica Pra vocês pegarem Seu mestrezinho Esses pratinhos Galera São altamente Forno sério Galera Esses pratinhos Não ficam atrapalhadas Pegarem Mas eu vou pegar Esses pratinhos Não vão me atrapalhar Aí galera Deixa eu falar Aí Primeira dica Vou lá Joga com a minha Rambão Porque gostando Cara Ele não tá me escutando Galera Eu tô com o profan Desligado Galera Espero que vocês tenham gostado Da piada Se vocês quiserem Mais outra piada Eu coloco aqui Galera Minha mulher Galera É filha Minha mulher Minha mulher É filha É filha É filha E a família Toda é filha Sabe quem é filha É teu quadrinho É o Magrito Não sabe Eu tô com toda piada Talvez vai ter Piada Aí galera Esse dia Eu tava fazendo amor Com minha mulher Galera Eu vou fazendo amor Minha mulher Galera Eu vou fazendo amor Minha mulher Aí minha mulher Eu ia no espelho Ela é a minha gordinha Né galera Gordona Assim Ela é a minha gordo Aí ela falou Pô Ela ia no espelho Eu falei Tô gordo Eu tô feio Eu tô bagulho Aí ela falou Amor Fala alguma coisa Aí pra me deixar Mais cereja Eu falei Tu tá falando A verdade Oh piada Boa Galera Galera Quando eu tiver Aí galera Eu vou Tá gostando Depois eu volto Fui Galera Até agora Galera Eu não achei nem o caso Isso É bom sinal Se você não achar Os caras É porque os caras Estão escondidos Galera Se os caras Estão escondidos Você tá jogando Com o cara Que tá com medo E é mais fácil Você matar Mas só tem 23 Vive a primeira Seita Essa é a dica Importante Mas Como você quer pegar Nessa galera Você não pode ficar Andando o mapa Todo Tira A gente tá acirando aqui Olha aí Eu vou jogar aqui O meu parceiro vai me derrotar Galera, eu não tava vendo ele, mas é isso galera Os caras escondidinha Pipoca O que é isso aqui? Nada de interessante. O que é que sabe esse vídeo? O bagado não saiu aí, ó. O bagado não. O bagado não saiu. O bagado não saiu. O bagado não saiu. Eu tô com o kit Mas tudo bom galera Eu tô com a fogueira equipada Isso é muito importante Se você ver que Você quer segurar a ponta Você tem que ficar com a fogueira equipada Provavelmente você não vai Achar muita coisa Porque você não vai Rotear muito Eu tenho esse Previo Eu sei madame Já tô indo Poxa um carro aí Poxa um carro aí E o doquinho Buscar a doge Eu não vou Faltar Ah Ah Ele é 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 sair da seita me matar lá em cima pois é galera esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado sem mais rolar eu ganhei né e vou meter o pé só não prende a mão e eu perdi um carro de estando